Muito obrigado, presidente. O Atlas da Violência, que foi publicado esses dias na grande imprensa, tem chamado a atenção pelos números. O Estado do Espírito Santo foi citado e o levantamento do governo federal cita explicitamente o programa Estado Presente, implementado na gestão do ex-governador Renato Casagrande, do nosso partido, do PSB. Teve uma queda significativa, o Estado do Espírito Santo ainda tem um índice maior do que o brasileiro, nós estamos com 32 por 100 mil habitantes, enquanto o Brasil chegou em 30. E cita, o Atlas da Violência cita como um fator definitivo, como um fator preponderante para a queda acentuada nos homicídios do nosso Estado do Espírito Santo, o programa Estado Presente do governador Casagrande, que a gente torce e espera que volte logo. Muito obrigado, presidente.